Mulher cai de avião a 10 mil metros e sobrevive. Sim, isso mesmo. Vesna Volovic é uma das pessoas mais conhecidas por ter sobrevivido a uma queda de altíssima altitude após um terrível acidente aéreo. Vesna Volovic era uma comissária de bordo iugoslava que trabalhava para a companhia aérea Jugoslovski Aerotransporte. Em 26 de janeiro de 1972, ela estava a bordo do voo JAT-367. O McDonnell Douglas DC-9, que estava voando de Estocolmo, na Suécia, para Belgrado, na Iugoslávia, atualmente Sérvia. Tragicamente, o avião explodiu em pleno ar, devido a uma bomba colocada por um grupo extremista croata. A explosão fez com que o avião se desintegrasse, e Vesna Volovic foi lançada a cerca de 10.160 metros de altitude. Ela não estava usando um paraquedas no momento do acidente. Incrivelmente, Vesna Volovic sobreviveu à queda livre e foi encontrada entre os destroços da aeronave na montanha Zenit, na Tchecoslováquia, atual República Tcheca. Ela foi resgatada, mas sofreu graves ferimentos, incluindo fraturas na coluna vertebral, crânio e pernas. Apesar dos ferimentos graves, Vesna Volovic sobreviveu ao acidente e passou várias semanas em coma. Após uma longa e difícil recuperação, ela conseguiu se recuperar totalmente, embora tenha ficado com sequelas físicas permanentes. A história de Vesna Volovic é realmente notável, e tem sido motivo de admiração e estudo por muitos. Ela entrou para a história como a pessoa que sobreviveu à maior queda livre registrada sem um paraquedas e é conhecida por sua coragem e determinação diante de uma grande tragédia. Infelizmente, Vesna faleceu em dezembro de 2016, mas sua história continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal, assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima!